E aí pessoal, tudo bem? Então nessa vídeo aula a gente vai estar fazendo uma correção aqui no botão excluir Quando o NetBeams gera esse formulário automaticamente, o botão excluir do formulário ele simplesmente exclui automaticamente todos os registros que estão selecionados na tabela Só que ele não verifica se realmente a pessoa deseja excluir ou não E para confirmar a operação excluir, a pessoa tem que clicar no botão Salver Vou dar uma olhada aqui como que ele funciona Vou executar o arquivo Bom, então tem meu bebida cadastrado, vou inserir Então bebida a um cerveja, por exemplo O grama, 600 ml E o preço, R$ 4,00 Vamos salvar Vou inserir mais uma Guaraná 2 litros Então R$ 5,00 Salvar Bom, então cadastrei aqui duas bebidas E para mim excluir a bebida, o que eu vou fazer? Vou clicar no botão excluir Ele apaga a bebida, só que ele automaticamente não apaga do banco de dados Vou mostrar aqui Select Bebida A bebida ainda está lá, o Guaraná Certo? Para ele confirmar a superação, eu tenho que clicar no botão Salvar Então, se eu clicar no botão Salvar, se eu executar de novo, agora só tem a Brahma aqui Bom Está escrito o Brahma errado, vamos lá Se eu clicar em excluir, ele também não pergunta se eu desejo excluir ou não Seria interessante se tivesse uma mensagem de confirmação antes dele confirmar E ele já clicasse no Salvar Está vendo? Simplesmente excluir A gente vai criar isso agora Pedir para que ele realmente Exiba uma mensagem solicitando se a pessoa quer confirmar E se ela quiser, já deleta e faz a operação de salvar Então vamos lá Então fechei aqui Tem alguns projetos que estão rodando, eu vou fechar eles também Bom, então vou dar desse clique no botão Excluir Esse daqui é o código que é responsável por excluir Então na parte de cima aqui, eu vou criar uma mensagem de confirmação Então joptionpn Então vamos lá Se joptionpn . Show confirm dialog E aí a gente vai passar os parâmetros Deseja Excluir O registro O título da caixinha Os botões que eu quero que apareça Joptionpn . Yes No option Então o botão de sim ou de não E qual que vai ser O ícone que eu quero que apareça Joptionpn QuestionMessage Então se isso daqui For igual A Joptionpn . Yes Option Não quer dizer que a pessoa pretende excluir o registro Certo? Ficou meio grande aqui, só vou trazer de novo Então se Joptionpn vai abrir aquela caixinha de confirmação Sim ou não Vai aparecer o título Deseja excluir o registro Com os botões de sim ou de não E O íconezinho da caixinha vai ser de informação Se a pessoa clicar em sim Então Isso daqui vai ser igual a Joptionpn . Então a gente vai excluir Então vou abrir chave aqui E vou fechar aqui Então tudo isso daqui vai ser excluído Se ela clicar em não Então não vai ser excluído nada Beleza Só pra gente entender aqui o código do excluir O que que ele faz Então ele cria aqui um vetor de inteiros E pega todas as linhas da tabela que está selecionada Ele cria uma lista De bebidas que vai ser removida E aí ele cria um for para percorrer toda a lista De todas as posições do vetor Que tem as tabelas As linhas da tabela selecionada Então pra cada tabela Cada linha da tabela selecionada Ele vai percorrer com o for aqui E aí ele vai pegar O índice da tabela Vai converter para a lista Então praticamente o mesmo índice Do registro que aparece na tabela Vai aparecer na lista Então ele consegue pegar o objeto inteiro da lista Guarda na variável de bebida Adiciona ela na lista de objetos que tem que ser removido E manda remover do banco de dados Depois que ele executou todo for Aí ele remove todos os elementos da lista Que é visível Que está mostrando uma tabela Bom Vamos testar isso daqui Executar arquivo Executou Tem uma cerveja Eu ainda não fiz uma coisa Então se eu clicar em excluir Ele vai perguntar se é excluir o registro Eu vou supor não Não vai fazer nada Se eu clicar em sim Ele vai apagar o registro Só que ainda não fiz a operação de salvar Então ainda A cerveja vai estar cadastrada lá Vamos fazer aqui que eu esqueci Para fazer isso daí É só pegar o botão aqui E dar um clique no botão salvar Esse botão chama savebutton Então dentro do excluir aqui Depois que eu Remover todos As bebidas Eu coloco savebutton Que é o nome daquele botão Ponto duplique Ele vai fazer um clique Naquele botão Vamos lá Executar arquivo Tem a cerveja lá Se eu clicar em excluir Reparem no botão salvar Excluir Desejo excluir Então botão salvar Dá um clique Certo? Então Agora Se eu clicar em sim Ele já exclui automaticamente Os registros Também E pede a confirmação Antes Bom Então essa aula fica por aqui Pessoal E a gente volta Depois Trazendo mais Códigos Aí Um abraço Tchau Tchau